É cada dia mais comum esbarrar na rua com pessoas usando uma caixinha presa no tornozelo. Isso provavelmente quer dizer que elas estão em monitoração eletrônica. Mas o que é isso? Será que a pessoa fugiu da cadeia? Eu devo chamar a polícia? Nada disso. Uma pessoa só está circulando na rua usando esse dispositivo porque passou por um processo cuidadoso de análise do seu caso. E o juiz ou a juíza entenderam que ela pode seguir a sua vida, ainda que com algumas restrições. Ah, sim. Já vi gente usando nas redes sociais e em revistas, jornais. Mas parece que fica uma ideia de impunidade, sabe? Que a pessoa não está pagando por nada que ela fez de errado. Vamos por partes. Nem toda pessoa em monitoração eletrônica foi condenada judicialmente. Às vezes ainda está respondendo a processo. E muitas vezes o processo nem termina em prisão. Outro ponto é que a monitoração está longe de ser algo banal sem controle. É uma ferramenta potente de controle do Estado. Imagina saberem onde você está 24 horas por dia, 7 dias por semana, com várias restrições de onde ir e de horários de circulação. Por fim, se ficar provado que as regras foram descumpridas de forma intencional, a situação pode ser reavaliada pelo judiciário e a pessoa pode ir para a prisão. Ou seja, parece muito mais uma grande responsabilidade que um benefício, né? Aconteceu um crime no meu bairro e tem uma pessoa com tornozeleira na vizinhança. Com certeza foi ela. Dá para entender de onde vem esse receio. Mas vamos combinar que não seria muito inteligente cometer um crime com um registro em tempo real de onde se estava no momento, né? As centrais de monitoração eletrônica estão sempre de olho. E se tiver alguma irregularidade, o judiciário vai tomar as medidas necessárias. Ah, mas saiba. Na grande maioria das vezes, a pessoa em monitoração quer seguir todas as regras para ficar livre da restrição. Achar que ela é a principal suspeita de tudo o que acontece em volta é uma grande injustiça. Ficou curioso para saber mais informações sobre a monitoração eletrônica? Acesse o folder pelo link na descrição abaixo.